Era século XIX. Embarcavam na Itália os primeiros imigrantes rumo ao Brasil. Foi o La Sofia que trouxe os primeiros habitantes de Vêneto a terras brasileiras. Eles vieram em busca de sobrevivência diante dos desafios impostos por uma nação que passava por transformações. Desde esse primeiro episódio da imigração italiana, se passaram mais de 150 anos e a história resiste ao tempo e à velocidade com que o mundo evolui. Para que não se percam características culturais e dessa longa trajetória, uma quadrinista de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, decidiu unir o amor e a história. Sidiani dimensionou a história de uma família imigrante em páginas coloridas e desenho. A intenção é atrair os pequenos para essa parcela da vida de muitos descendentes italianos. Os quadrinhos da ilustradora já circulam pelo Brasil e chegou até o norte da Itália, onde o trabalho foi reconhecido. Santa Catarina, infelizmente, não sabe o estado todo dessa importância do meu material. A minha carta chegou ao secretário de Educação, mas, enfim, tem algumas barreiras porque tem uma falta de informação. Porque ela está escrita no Vêneto, mas tem a tradução no português. O porquê é o Vêneto? Porque o Vêneto é a nossa primeira língua mãe, é a língua de casa. E o italiano foi inserido depois aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina. A gente foi italianizado. Apesar do empenho e dedicação, Sidiani ainda encontra desafios para inserir o material na rede de ensino de Santa Catarina. Mas ela continua a elaborar materiais e já está trabalhando em novos projetos, além do que já está consolidado. Enquanto isso, quem quer conhecer um pouco da história de forma mais leve e harmônica, pode acompanhar uma amostra virtual que está disponível no site da Assembleia Legislativa. O Parlamento catarinense apoia o projeto por meio da gerência cultural. Para ilustrador e quadrinista, essa é a oportunidade de ampliar o conhecimento dos catarinenses sobre a história da imigração. E é muito importante isso para mim, né? E eu vejo outras possibilidades, porque as pessoas vejam também que elas podem chegar lá. Se eu conseguir, se tiver vontade e essa vontade for verdadeira, a gente consegue alcançar o mundo, né? Todo esse material carregado de emoção expressa o aprendizado nos tempos de roça. E que hoje Sidiani transfere para as páginas da leveza que toda criança precisa, com o movimento cultural e da história, resgatada e trazida pela obra de arte literária intitulada E fiole la nostra terra. E aí E aí Obrigado.